Fala galera, beleza? A gente vem aqui na área e vem pra mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, hoje vamos falar aqui sobre a última atualização que teve ontem no CSGO Que foi a atualização no dia 6 de agosto, que teve 332 MB de atualização no game Bom galera, essa atualização ela foi importante pra mim, tá? Porque basicamente essa foi a primeira vez que o CSGO de fato me agradeceu em alguma coisa na primeira página, né? Em uma atualização O CSGO fez dois pequenos agradecimentos a mim, porque eu acabei reportando bugs de mapas Então agradeço demais essa pequena divulgação que o CSGO tá fazendo É claro, eu sempre ajudando a comunidade como eu sempre faço Então eu fico muito feliz Lembrando que eu vou mostrar todas as novidades e mostrar alguns bugs que eu acabei corrigindo no jogo também E fico muito feliz Bom galera, essa atualização ela adicionou uma nova caixa pro game Que é a nova caixa que é a Fracture Case Que é uma caixa que contém 17 novas skins, tá? E essa caixa é interessante porque ela trouxe 17 skins muito bonitas, né? Tem muita gente falando que as skins dessa caixa estão sensacionais Que eu vou mostrar aqui cada uma das skins pra vocês Bom, pra começar vamos falar das skins com raridade vermelha, né? Temos a K, que é a Legion Anubis Essa K tá linda demais, tá? Tem uns detalhes aqui exípticos e tal, né? A gente já tem o mapa Anubis dentro do jogo e agora a gente tem uma K com a temática Anubis Então ficou linda demais A próxima a gente tem a Desert Eagle Print Stream Que é uma Desert Eagle com detalhes de branco com preto Bem bonita também E elas tem uns detalhes aqui, se você olhar nessa parte aqui Com uns detalhes RGB que fica trocando É um pequeno detalhe que eu também acabei gostando, né? Skins RGB aqui pro game A próxima é a M4A4, né? Que também eu achei bem bonita Essa aqui já é com raridade rosa, né? Então já temos coisas de skins com raridade rosa também Bem linda essa M4 Também temos a Glock 18 Vogue Que ela tem um detalhe aqui de olho também bem bonito Eu lembro que aqui em cima dessa skin Ela tem um detalhe, se não me engano é Look to me, alguma coisa assim Em cima da Glock Que também fica bem legal quando você inspeciona ela E também temos esses M1014 Que também tem uns detalhes aqui Bem bonitos Também da skin Já skins de raridade roxa A gente tem a MAC 10 Alure Também bem legal Parece que tem uns skins com detalhes Sei lá, meio chinês, alguma coisa assim Bem bonito Também temos a MP5 Kit Bass Alguma coisa assim Bem bonita também Parece que tem uns detalhes Sei lá, parece de corrida Não sei o que, me lembrou corrida Mas é isso Temos a Galil Connection Que é basicamente uma skin De, como a Galil é uma arma só de TR Ele pegou uma skin só de TR Que é aquele Heavy Phoenix Lá do TR Todo tematizado com a Valeria Com aquela máscara lá do Heavy Phoenix Foi bem legal essa skin também Gostei bastante Temos a Tec9 Brother Que também é uma skin só de TR E também tem alguns detalhes aqui TR Inclusive um TR aqui atrás Beleza Que detalhe Show dessa skin Também temos essa Meg 7 Cara, que eu achei sensacional Pro nível de raridade dela É a Monster Call Que, cara, é muito bonita É uma skin que, sério Era pra estar pelo menos na raridade rosa Tá na raridade roxo Cara, é muito linda Tem, parece um tubarão Sei lá, cara É isso aqui Parece um outro tipo de peixe Muito linda essa skin Pro nível de raridade Parabéns Já na raridade militar A gente tem essa Scout A Mainframe 001 Bem simples também Mas não deixa de ser bonita Temos essa P250 K7 Que é bem simples Mas, cara, que eu achei muito bonita Ainda mais pra essa raridade Preta Com cinza Aqui com os detalhes Amarelo, rosa e roxo Cara, muito maneiro Mesmo Tem um detalhe P250 Maneiro Tem essa P90 Que também tá na raridade baixa E também é muito bonita Tem aqui umas pichações Que parece que tá em algum tipo De trem Algum negócio assim Bem legal Temos também a SG Né Que essa aqui parece um pouquinho Enferrujada Mas também é bonita Tem essa P250 Que, cara, tá muito linda Essa P250 Pra essa raridade militar Também gostei bastante Tem essa Neg Eve Ultra Light Linda demais Também pra esse nível de raridade Com essas setas Gostei também bastante Dessa skin E pra finalizar A Bison Root Kick Também, cara Linda demais Ainda mais pra esse nível de raridade Tinha que ser no mínimo roxo Isso aqui Tá no nível militar Então vai ser bem barata E bonita Então basicamente São essas skins, tá Uma coisa engraçada Que há mais ou menos Uns seis dias atrás Eu postei um vídeo Sobre skins Que poderiam entrar Pro CSGO, né Que eu peguei Dez skins Extremamente bonitas Que poderiam Entrar facilmente Pro CSGO E uma das skins Que eu acabei escolhendo Foi a Kanoob Que de fato Menos de uma semana depois Acabou entrando Oficialmente pro jogo Que é engraçado isso Mas interessante E pra quem tá curioso Qual vai ser as facas Que você pode pegar Nessa caixa Basicamente Você só pode pegar A Paracord A Survival A Nômade E a Esqueleto Que basicamente As melhores skins Pra essas facas São a Teia Rubra A Fade Também temos Um comando Exploits Conexão De rede Então eles fizeram Várias melhorias Nesse quesito Questões bem técnicas E bom galera As novidades Aqui do mapa Multini São as seguintes Que foi melhorada Significativamente O desempenho Em todas as áreas Do mapa Quer dizer que Em quase todas as áreas Do mapa A gente teve Melhorias de FPS Então isso é muito bom Pra deixar o mapa Mais leve Pra que mais pessoas Possam acabar Gostando do mapa E consigam Finalmente jogar O mapa Então isso é muito bom Dando melhorias De FPS Pro mapa Lembrando que Essa novidade Ela teve um agradecimento A mim Porque eu acabei fazendo Alguns pequenos testes De desempenho Do mapa Então essa foi a primeira vez Que eu meio que Fui reconhecido Oficialmente No jogo Como você pode ver Aqui na atualização Aqui tá dizendo Obrigado pro João Kaká Por testar E também tem outro Quesito aqui Encontrei vários bugs Da C4 Lembrando que Isso não é a primeira vez Que basicamente O CSGO me reconhece De alguma forma Já teve uma vez Que foi em 2018 Em uma atualização Mas assim Essa atualização E tal Teve mudanças Por exemplo No mapa Nuke Canos Também fizeram Pequenas mudanças No mapa Cache Chipped Só que Tava tão grande O patch node aqui Que provavelmente Eles fizeram Uma nova sessão aqui Você tem que Por exemplo Recarregar Essa parte aqui Para você ver As mudanças Então basicamente Aqui na cache Se você olhar Eu acabei reportando Aqui ó Vários múltiplos Pixel gaps Aqui obrigado João Kaká Então teoricamente É um reconhecimento E também teve um aqui Que é um pouco mais antigo Em fevereiro Que foi de sons Que não estavam Inacuraças Que tipo Era um som Que era uma coisa Que na verdade Era outra Então seria basicamente isso Mas aí você tinha que Acessar uma outra página Para você ver as atualizações O que dá bem menos destaque Mas é isso Eu fico feliz Por Sessigo Ter feito Essa pequena homenagem Então é isso E outras coisas Que também Eu também tinha reportado Que foram corrigidas Vários bugs Da C4 Onde poderiam ficar presa Que eu vou mostrar aqui Que basicamente Foi o relatório Onde eu mostrei Todos os patch notes As correções Você podia bugar A C4 aqui Na igreja Agora você não consegue mais Você também podia bugar A C4 Nessa região aqui Da base CT Agora não dá mais E também aqui Nas regiões da pedra Perto aqui Da base TR Também Outro bug Que estava faltando Textura de trigger Que é uma textura Que você reseta A C4 Que era aqui no canteiro Perto da base CT Que se você jogasse ali Você consegue até subir ali Mas só precisa Com companheiro de equipe Se você estiver sozinho Você não consegue mais Pegar a C4 Então Estava faltando textura Porque mesmo Quando você estiver ali A C4 tinha que voltar Para o último ponto de origem Então é isso E também tinha Nas docas Ali perto da base TR Que também Se você jogasse a C4 ali Você conseguia pegar Mas precisava de companheiro de equipe Mas se você estivesse sozinho Você não conseguia mais Pegar também E outras coisas Que estavam faltando Várias texturas Ausentes Em vários locais Ao redor do mapa Também foi algo Que eu também reportei Por exemplo Aqui perto das docas Também estava faltando Uma textura Aqui basicamente Perto das docas Também para o meio Estava aqui Embaixo da porta São detalhes bem pequenos Mas fazem diferença Para o mapa Ficar mais balanceado Aqui na caixa Esse aqui foi o mais Hard Que eu encontrei Que basicamente Estava sem textura Na caixa mesmo Se você ficasse aqui Perto da base CT Se você pulasse Você dava para ver O fundo do mapa Aqui perto do conector Do A Você conseguia ver Três furos De AWP Via Fora do mapa Aqui na base CT Você pedindo Pézinho duplo Você conseguia ver Uma textura Aqui E na janela Se você mirasse A AWP Você também conseguia ver A textura da janela Que não era para ver Só para ter uma textura preta O que mais Temos aqui As docas Também se você mirasse A AWP Tinha vários detalhes Pequenos Também aqui Perto da igreja Que dava para ver Pequenininho E aqui perto do bombear Que você dava para ver Também Outra coisa Que também foram corrigidos Modelos Que estavam flutuando Ao redor do mapa Que eram janelas E lâmpadas Isso também Eu fui eu que reportei Que basicamente Tinha essas janelas aqui E se você olhasse Nessa posição Que você via Elas levemente flutuando No mapa Também tinha essa lâmpada Que você olhando A AWP Você conseguia ver Que ela estava levemente flutuando Lâmpada também Levemente flutuando Barril Isso aqui não foi falado Mas também ele estava Levemente flutuando No mapa E foi isso O link do relatório Todo do mês de bugs Que eu ficava reportando Vai estar aí na descrição Que foi isso Também outras coisas Que eles ajustaram Foi alguns Fade Distance Para melhorar a performance Então isso é muito bom E também foram adicionados Mais Hints E skips Para separar Algumas determinadas coisas Para também melhorar A performance Do mapa Outra Já Questões de gameplay Foi diminuídas As paredes Do bombear Que já vamos aqui Para o bombear Que basicamente Ele está se referindo A essa parede aqui Que basicamente Ela era um paredão Agora ele diminuiu Você consegue subir nela Mas você tem que apertar Contra mais espaço Você consegue fazer assim E você consegue subir Nela Então É basicamente Isso Dá para subir nessa parede Só que é um pouquinho difícil Não é tão fácil assim não É isso Foram modificadas Algumas pedras De rochas aqui Perto do ar Por uma parede De tijolos Que é basicamente Essa parede aqui De tijolos Que foi nova Que basicamente O que tinha aqui Era uma rocha Gigantesca Que foi trocada Por essa parede Para melhorar Questões de visibilidade E etc Então foi basicamente Essas mudanças Que fez Foi adicionado Um novo cover Aqui para o conector do B Que é basicamente Aqui é o conector do B Foi adicionado Esse cover Aqui Então você pode Por exemplo Se esconder Nesta área aqui Ou por exemplo Se esconder Nessa área aqui também Então você pode Trabalhar aqui Com o strafe Nessa área Também Então você pode Trabalhar Um pouco mais Com esse cover Outra coisa Foi removido Cover Aqui do meio Para a saída Do conector do ar Que é basicamente aqui Na verdade Foram dois covers Porque tinha um cover Nessa posição aqui Que foi removido Uma pequena caixa E tinha umas outras caixas Que tinham basicamente aqui Você poderia se esconder Que também foram removidas Foram removido um cover Aqui a parte de trás Do bombear Que era basicamente um cover Se não me engano Ele ficava aqui Então era um cover Que tinha aqui Que também foi removido Era um cover Meio que nada a ver Então foi isso Foi ajustado uma caixa Aqui perto da entrada Do bombear Que foi essa caixa aqui Que ela estava Levemente para frente Eles ajustaram Deixaram essa caixa Aqui mais reta E jogaram um pouquinho Mais para trás Aqui Foram também ajustadas Algumas posições No mata-mata Quer dizer que Algumas posições No mata-mata Estão levemente diferentes Para ficar melhor Também foram ajustadas Algumas iluminações De objetos Para deixar melhor contraste Porque isso é muito bom Também foram Removidas Algumas sombras Para melhorar A performance Foram removidas Sombras de folhagem Eu notei isso Muito na base TR Por exemplo Essas folhas aqui Elas tinham Umas sombras E tal Que eles fizeram Isso um pequeno Downgrade Mas para melhorar Em duas questões Eles fizeram Um pequeno Downgrade gráfico Que foi sombras Da folhagem Para melhorar Questões de FPS E questões de visibilidade Então eles fizeram Um pequeno Downgrade Para melhorar Duas coisas E eu acho que A melhor coisa de tudo Foi o FPS Que eu acho que a galera Mais reclama do mapa Que com certeza Vai melhorar bastante Com essas pequenas Remoções de sombra Outra coisa Que foi adicionado Vários triggers Resets No Bomb A E B das docas Que foram basicamente Aqueles que eu acabei mostrando Lá que tem nas docas Do Bomb A também Naquele canteiro Está aqui um Que eu acabei não reportando Mas ele considerou Também um bug Que é basicamente Um que se você jogar Aqui no B Basicamente A C4 reseta Também Eu tinha já descoberto Esse Mas eu não Basicamente reportei Porque basicamente Você daqui Você ainda consegue Subir nessa caixa Você consegue subir Sozinho aqui Então por isso Que eu não considerei Que fosse um bug Porque você Consiga subir sozinho Mas era um Pulo difícil Como é um pulo difícil Ele considerou Como se fosse um bug Então basicamente Ele colocou Um trigger reset Aqui também Se você jogar aqui Ela vai voltar A C4 voltou Para o meu último Ponto padrão Então foi isso Também foi modificado O mapa Que tem aqui no navio Que é basicamente O mapa do Mutini Que basicamente É a modificação Aqui desse mapa Que foi adicionado O nome Mutini E aqui os nomes Que estavam Os piratas Aqui escolhendo E tal Até ter o mapa O nome oficial Então basicamente Foi essa pequena mudança Que tivemos no mapa E também foi atualizado O overview Do mapa Também Que é aquele mapa Que você vê Na tela de carregar Já aqui no mapa Noob A gente teve Umas pequenas novidades Também Primeiramente Que foi adicionada Uma nova textura Aqui nas portas Do meio Que foi essa textura Aqui Que a textura Antiga Era basicamente A textura Das portas Do meio Da Dust 2 Pra não deixar Algo igual E como o mapa Ele é um mapa Noob Se passa no Egito E tudo Ele colocou texturas Aqui que fazem Referência ao Egito E tal E colocou essas texturas Aqui que eu achei Ficou muito bonitas Deram um contraste Legal do mapa E eu gostei E foi isso Foi removido uma sombra Da palmeira Aqui na ponte Que era basicamente Essa palmeira aqui Que ela refletia Uma sombra aqui Mas só que essa sombra Dependendo da sua posição Ela acabava bugando Que ela desaparecia E eles acabaram Removendo Também a sombra Que provavelmente Também deve Acabar melhorando Um pouco o FPS Também aqui na Questão da ponte Foi corrigido um erro Que você poderia Que você poderia Detectar inimigos Perto de paredes Perto da ponte Então Foi um erro Que também Foi corrigido Outra coisa Que foi readicionada As janelas De granadas Aqui pro B Então por exemplo Se eu quiser Tacar granadas Aqui pro B Eu posso Com essas Novas janelas Aqui Lembrando que Essas janelas Já existiam Mas por alguns motivos Eles acabaram Fechando Essa janela Só que a galera Reclamou de novo E acabou Eles abrindo Novamente As janelas Aqui do mapa Então Foi isso Outra coisa Que tinha uma parede Que podia ser varado Aqui na Rota principal Aqui do B Não sei exatamente Tinha alguma parede aqui Que você conseguia varar Um lugar Que você não poderia varar Então Foi basicamente isso E também foi corrigido Algumas escadas E partes do chão Que as armas Quando caíam Acabavam se perdendo E também foi corrigido Os bugs Menores Já chegando aqui No mapa Swamp A gente teve Novidades Primeira Que foi melhorado O FPS geral Do mapa Então isso é muito bom Pra quem tem um PC Não muito legal Que você pode agora Rodar o mapa Com mais FPS Outra mudança É que o material Da água Foi substituído Então quer dizer Que você nota Que a água Tá levemente diferente Tipo Eu gostei Porque basicamente Ela tá mais clara Antigamente A água Ela era bem mais escura E Ficava mais difícil De visualizar Agora como tá mais clara Fica bem mais fácil De visualizar Os oponentes O único ponto Que eu achei negativo Que ela tá menos realista Eu achava que a versão Anterior Tava mais realista Essa aqui Tá levemente menor De realismo Mas não deixa De tá feio Eu achei melhor Do que as questões De visibilidade Que com essa nova água Melhoraram Outra coisa Que eles melhoraram Foi que algumas áreas Do mapa Estão mais brilhantes Para melhorar A visibilidade Que isso é muito bom Foram corrigidos Alguns clips Ao redor do mapa Também E também atualizado O radar Do mapa Já aqui no meio A gente teve Uma pequena mudança Que basicamente Eles fecharam Aqui a parte Que tinha uma entradinha Aqui Que a galera Poderia ficar se escondendo Para pegar os caras Aqui desprevenidos Que era um cantinho Que você tinha aqui Então eles acabaram Com esse trator Então eles acabaram Com essas caixas aqui Abrindo essa área Para você não ficar mais Nesse canto Então basicamente isso Um detalhe Que eles acabaram colocando Um pequeno easter egg Nessa sala aqui Que basicamente Você tem o easter egg De quando o mapa Foi lançado oficialmente Do jogo Que você nota aqui Que é julho de 2020 Que foi a data oficial Que o mapa entrou No jogo Um pequeno easter egg Que eles colocaram Nessa atualização E também foi melhorada A iluminação Aqui das bordas Da entrada dos terres Então provavelmente Foi algumas coisas aqui Que melhoraram A iluminação Que isso é muito bom E lá na base terres Foi fechado Uma lacuna Onde você Se jogasse armas Você acabava Perdendo as armas Então basicamente Foi isso galera Esse foi o vídeo Sobre todas as novidades Dessa atualização Que teve ontem No CSGO Espero que vocês gostaram Desse vídeo Se gostou desse vídeo Não esqueça se gostei E de seguir aqui o canal Para não perder Outros vídeos De atualização aqui do CS Como esse Então é isso galera Valeu Falou Até a próxima E fui Até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti